E essa é a riqueza da rede federal, a gente tem essa capilaridade, essas mais de 600 campi em que a gente mapeia e surgem várias inovações e alguns deles que a gente pode replicar. A gente pode replicar, a gente pode adaptar ou pode surgir de inspiração para uma outra ação também inspirada na posição inicial. Olá pessoal, estamos aqui para mais um papo entre nós e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito dessa conversa. Eu vou estar conversando com Paulo Vidal, diretor-geral do Campo São João da Barra, vamos estar conversando sobre um conjunto de ações que estão acontecendo lá em São João da Barra, mas que, de alguma maneira, não atinge só os nossos estudantes ali daquele território, mas o São João da Barra é uma potência de relações com um grande complexo portuário, complexo industrial do Porto do Açú e um conjunto de ações naquele território que muito nos orgulham. Então, eu vou conversar hoje, Paulo Vidal, que a gente chama de Vidal. Eu quero aqui, primeiro, já dizer, e falo isso em várias ocasiões, você é um dos talentos que essa instituição está cunhando. Então, eu fico muito feliz de a gente ter um diretor-geral tão comprometido, com tanta pertinência no debate, você é extremamente dedicado, minucioso, e um representante legítimo dos pleitos do nosso Campo São João da Barra, mas que defende aquele território, aquele espaço, para o bem dos nossos estudantes, para os nossos servidores, para o bem do Instituto Federal Fluminense, para o bem do nosso território, e assim, trabalhando no território, a gente trabalhar para o Brasil. Vidal, eu queria, primeiro, que você contasse um pouco quem é o Paulo Vidal, de onde você surge, como é que você chega a essa instituição. Fala um pouquinho da sua história. Primeiro, agradecer o convite, agradecer, primeiro, ao nosso campus. Sempre é muita felicidade eu estar aqui representando um campus que eu amo e que eu me dedico há muito tempo. Bem, eu sou o Paulo Vidal, a pessoa me chamou de Paulo ou de Vidal, fica a escolha. Eu sou fruto da Rede Federal. Foi através da Rede Federal onde eu pude cursar a minha graduação, a concomitante é o meu trabalho. Trabalhei na Rede Federal, lá no Instituto Federal do Espírito Santo, por cinco anos. Sou professor há aproximadamente cinco anos e gesto há três. E aí, juntando tudo, não condiz com a idade, mas porque algumas dessas coisas foram feitas de forma concomitante. Mas eu, em resumo, sou fruto da Rede Federal, tive minha vida transformada e hoje me dedico a transformar mais vidas, através da gestão, através da produção. Tem um filho lindo em todos os sentidos da palavra. E uma das coisas que eu falo, inclusive, nas formaturas, quando a gente está lá no palco, na mesa de autoridades, eu falo, olha, o meu sonho não é estar aqui daqui 16 anos, o meu sonho é estar aí no lugar de vocês, vendo o meu filho se formar aqui no Instituto. Então, é para isso que eu trabalho dia a dia. E sou muito grato à nossa comunidade de São José da Barra, que aconteceu tantas coisas nos últimos anos e que vem trabalhando muito para... Que a gente sonha grande, não é? Nós somos um campus, ainda com o Pouce V2, mas a gente tem muitos sonhos. E digo, você é uma grata surpresa para essa instituição. Inclusive, eu sempre brinco com você que o Jadir quis levar você lá para o Espírito Santo e eu falei, conheci Jadir, o Vidal agora não, na verdade. Mas a gente sabe que essas são as referências da nossa vida, você é do Espírito Santo, mas tem muito a contribuir ainda com o Instituto Federal Fluminense. Foi uma falha eu ter pedido ajuda. Na hora que eu pedi ajuda, já cessou. Eu falei assim, olha, Jadir, é muito bom, eu não estava precisando dele aqui ainda. Vidal, fala um pouquinho para a gente desse novo curso que está surgindo, que surgiu, já teve aula inaugural, lá no campus São João da Barra, que é o curso de transportes aquaviários. Que, na verdade, é um curso que era originalmente de construção naval, a gente pensava no Porto, existia lá a questão dos estaleiros, no seu projeto inicial. Esse instituto, eu acho que quando a gente era Cefete ainda, a gente já começava a ter algumas ações, mesmo sem o campus lá, mas numa relação com a prefeitura de São João da Barra, uma relação muito profícua. Mas, enfim, teve esse curso de construção naval e hoje é de transporte aquaviário. O que aconteceu? O que foi esse movimento, o significado? E as motivações dele? E como você está olhando o futuro desse curso? Não tem nenhum momento que eu fale da rede federal sem usar a palavra território. E isso está muito forte na nossa própria lei de criação. Quando fala que a nossa oferta é formativa, ela se dá de acordo com as demandas do setor produtivo, dos arranjos produtivos, sociais e culturais. Então, a gente tem muito forte isso na questão do território. E dentro do território de São João da Barra, a gente tem algumas potencialidades. E a gente não está lá para atender determinadas empresas ou determinados complexos, porque o nosso território é muito mais amplo do que isso, mas não tem como a gente não olhar para aquele complexo que representa mais de 90% dos clíbees de São João da Barra. Os grandes vetores. Quando a gente fala de empregabilidade, quando a gente fala de alderência, o próprio arranjo produtivo local, que está muito latente ali na nossa lei de criação. E aí, como você bem disse, nós tínhamos um curso de construção naval que era em um momento que a gente tinha uma perspectiva, enquanto funcionamento complexo portuário, de ser ali um estaleiro, de ser um lugar que consertava navios, que fabricava navios. E isso mudou. A configuração, o perfil do porto, do Açú, ele mudou. E hoje ele está muito mais voltado a ser um hub logístico e agora também com a vertente de energias renováveis. E aí, quando a gente olha o nosso território... E é um projeto maravilhoso. Que tem um impacto muito mais amplo, inclusive, do que São João da Barra. Então, quando a gente olha o nosso território e analisa as demandas de formação, de empregabilidade, de potência, não tem como a gente negligenciar. Então, nós tínhamos algumas opções dentro dessa possibilidade ali na área de logística. Então, nós fizemos um estudo, catálogo nacional de cursos técnicos, que é a lista de cursos. E nós enxergamos ali um curso, curso de transporte com aviário. E a gente foi entender e estudar melhor. A gente tinha algumas outras opções, por exemplo, técnico-imposto, técnico-logística. E aí vem muito disso. O Porto da Sul é um dos agentes do nosso território, mas a gente tem um território mais amplo. E São João da Barra tem uma construção de navio artesanal histórica. A gente tem a parte de transporte com aviário no estado do Rio de Janeiro, Bacia de Guanabara e outros locais. Então, a gente foi mais para transporte com aviário. E quando a gente apresentou, inclusive em uma reunião com a prefeitura, dentro de uma comissão que se chama Contrate, que reúne a prefeitura, e os agentes e os representantes da parte produtiva IRH do Complexo Portuário, a gente já viu que foi uma decisão muito acertada. E a gente teve uma facilidade de migração, por termos a nossa estrutura já de construção naval, e professores fazer essa migração foi, de certa forma, facilitada por isso. Mas é claro que mudar um PPC não é tão simples. E eu não posso deixar de agradecer o Pedrinho e o Pedrão, a dupla que liderou esse processo, junto com o Davi e a Juliana, de fazer essa migração de curso, para a gente hoje poder ter essa oferta dentro do campus. E está sendo muito procurado, inclusive por pessoas do território ali. E, Vidal, você fala uma questão muito importante, e não é apenas um jogo de palavras, quando nós falamos sobre o território e que nós não estamos... O setor produtivo é parte desse território, mas ele não dá conta do território. Por isso também, quando nós falamos mundo do trabalho, em contraponto ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho faz parte do mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho é superior, maior, mais amplo, porque ele não pode considerar só o interesse ou a demanda das empresas, que é muito importante, mas tem o trabalhador, tem outros atores que nós alargamos, tem a sociedade como um todo. Então, esse instituto está a favor do território e nas suas potências. Então, o tecido social, cultural, produtivo. Então, este conjunto é que nós temos que estar dialogando, sem deixar de conversar com nenhum deles. Mas aí, Vidal, houve um desafio agora, que nós precisamos, então, recorrer a um conjunto de atores, porque o nosso curso técnico em transporte aquaviário não estava previsto, ou, pelo menos, não parecia reconhecido no edital tão esperado da Petrobras. E você, de maneira muito ativa, buscou fazer uma mudança nesse edital. Conta essa história para a gente. Quando a gente descobriu esse curso, Buscando o Catálogo, a gente, primeiro, analisou a oferta, onde que ele já era, onde que ele ocorria na rede federal. Nós descobrimos que nós seríamos o segundo campus da rede federal a ter esse curso de atores do aviário. Então, apresentar o curso, já sabíamos que seria um desafio. Para apresentar o curso que não é tão conhecido, é um curso relativamente novo, com oferta muito incipiente ainda. Somente um campus, lá em Cabedelo, na região Nordeste, que oferta. Então, nós seríamos o segundo campus. E aí, nós tivemos esse momento ali com o Complexo Portuário para apresentar, e foi bem aceito, até que veio o edital da Petrobras. Ou seja, uma das maiores petrolíferas do mundo, das maiores empresas brasileiras. Eu sempre brilho maior. Todo mundo é a namoradinha do Brasil. Todo mundo quer, de alguma maneira, ter um relacionamento com esta importante empresa, que tanto dá orgulho para o país, de maneira geral. Exatamente. E um das maiores contratantes de egressos de nível técnico. Então, no edital da Petrobras, vinham lá algumas ênfases, e uma delas era diretamente nessa questão da logística, e vinham vários cursos, e não o transporte com aviário. Então, já fez as palavras, mas já agradecer também a sua proatividade, auxílio nesse contato, e todas as reuniões que nós participamos com o CRT e com o Sindipetro. que você estava presente também, defendendo o nosso curso. E nós tivemos um êxito que, assim, se a gente fosse fazer uma jogada de marketing, uma promoção, a gente seria muito mais falho do que foi, porque nós conseguimos uma retificação, algo que foi grandioso. Ele foi retificado no edital, né? Foi retificado. A Petrobras reconheceu esse curso técnico, e a partir daí já compõe o seu edital, e isso teve uma repercussão nacional. Então, esse curso que tem, nós temos a segunda oferta, através da notícia lá, Petrobras retifica o edital. O Brasil inteiro para e fala, o que aconteceu? O que está acontecendo? O que curso é esse? Então, certamente, quando forem buscar, vão encontrar também o Campo São José da Barra. E aí a gente, né? O CRT também, desde que nós conversamos com ele, o presidente, o Gilberto Palmares, logo se colocou à disposição, o Sindipetro aqui pelo Teseu, e o José Maria também se colocaram à disposição, e tivemos esse êxito, e, coincidentemente, no primeiro dia, na aula inaugural, chegou essa mensagem, resultado desse empenho, e com muita competência, sabe, Vidal? Quando você, em dois slides, vocês conseguiram... Convencer... Colocar o argumento irrefutável, tão irrefutável que a Petrobras reconheceu, e não é só pelo diálogo que nos parece muito mais aberto nesse momento, mas também pela pertinência dos argumentos e da importância, porque eu acho que a empresa quer trazer para os seus quadros os melhores. E é importante falar da repercussão para além do edital da Petrobras, porque quando a empresa do porte da Petrobras, a empresa do setor petrolífero, mas especialmente do setor logístico, especialmente do setor logístico também, aquaviário, ela reconhece esse curso e passa a considerar esse perfil de agresso dentro do seu quadro, e isso tem repercussões em outras empresas, em outros concursos públicos, nas suas empresas contratadas. Sem dúvida. Então, isso tem um impacto muito maior do que o edital, que já é um impacto considerável. E eu me lembro, Vidal, não é só esse fator, mas eu lembro que um dos elementos que enfraqueceu todo o debate que a gente tinha dos cursos tecnólogos, de tecnologia, é porque a Petrobras, em seus editais, ela não reconhecia, no seu plano de carreira, o tecnólogo, isso gerou, foi aquela questão, quando a gente traz uma empresa com a Petrobras, que ela reconhece, exatamente isso, outras passam a reconhecer, e a gente vai fortalecendo o tecido. Quando ela não reconhece, isso enfraquece muito. Então, os cursos de tecnologia em São Paulo, às vezes no sul do Brasil, tem uma repercussão no mundo do trabalho extremamente relevante. É muito interessante, é uma proposta interessante, e eu acho que ela vai ganhando força, principalmente nesse momento de lifelong learning, quer dizer, aprendizado ao longo da vida, em que você tem, que as pessoas estão querendo respostas um pouco mais rápidas. Às vezes você fazer um curso de engenharia de cinco anos, são poucos que têm a disponibilidade disso, dado o mundo do trabalho, dado as exigências que nós estamos passando. E, às vezes, você precisa ter um conjunto de possibilidades, e a educação profissional e tecnológica é muito rica nisso, e saber que o jovem, o trabalhador, tem outras alternativas. Não existe só um caminho, existem vários caminhos. O importante é você que você está bem qualificado, e isso você conseguir, de alguma maneira, articular isso com a sua vida. E um bom exemplo é o nosso curso de itinerário formativo técnico, nesse modelo de itinerários, que São João da Barra, inclusive, é pioneiro no Brasil, em que organiza o currículo para o trabalhador. Muitas vezes nós olhamos a escola para o aluno imaginando que todo mundo tem disponibilidade full time, uma família que garante que esse aluno consiga ficar o tempo inteiro na escola. Isso é o aluno trabalhador, a exigência do mundo da vida, faz com que a gente precise organizar a escola para atender também estudante. Mas, conta aqui para mim, também teve um curso que eu fui agora, lá na Reserva da Caruara, quero agradecer, também ligado ao projeto do Complexo Portuário do Açú, que é esse compromisso, essa responsabilidade social na área ambiental, de uma reserva privada, mas que é responsável por um dos biomas importantíssimos e muito violentado na sua história, e que esta reserva tem lá um conjunto de potencialidades. E uma delas, nessa articulação do campus, construiu um currículo para a formação de guias de turismo. Passa para mim o que é isso, como é que se deu, que é uma novidade para as pessoas do território que estão ali desejosos de se qualificar também na área ambiental, na área turística. Conta um pouquinho sobre esse curso, Vidal. Exato. Cada campus nosso, cada unidade, tem uma vocação. Então, uma vocação, por exemplo, do campus Cabo Frio, uma vocação ali na área de turismo, na área de gastronomia, por ser uma região ali, que isso é muito forte. Se a gente for olhar a Cambuci, tem uma vocação lá na parte agrícola. São Jornal da Barra, por conta do tamanho do complexo portuário, tem essa vocação industrial. Só que aí, já voltando naquela questão do território, é claro que não dá conta somente a vocação do campus, dá conta de todas as demandas dos arranjos produtivos sociais e culturais. E, por isso, a gente consegue potencializar as nossas ações através de parcerias. E, quando a gente teve um diálogo lá com a Caruara, Caruara, para quem não conhece, é uma das maiores reservas privadas de restinga do país. Então, ele fica lá no município de São Jornal da Barra. Inicialmente, era onde seria construído o complexo portuário do Açú, naquela aquisição. E, quando foi identificado, já após a aquisição, a riqueza que era aquilo, o complexo portuário, aquela parte onde entram os navios, foi deslocada. E aquela área foi cercada e foi feita a produção. E, ali, foi criada uma propriedade privada de unidade de conservação ambiental. E aí, eles têm uma sede, eles recebem turistas. E, quando a gente foi conversar... Uma sede muito bonita, né? Uma sede muito bonita, que está recebendo cada vez mais ações. Na beira da lagoa de Quipari, ali, né? Lindo, o Porto do Sol, muito bonito. E, quando a gente foi dialogar, especialmente com as pessoas, a gente viu que tinha essa questão do território de forma muito forte. E o que bate muito com o que a gente vai ao encontro daquilo que a gente imagina também, enquanto campus. Então, a partir daí, já houve uma sinergia muito grande da gente potencializar algumas ações. E o curso é uma delas. Além do curso, a gente vai fazer, já, esse ano, alguns sábados letivos, que a gente retomou presencialmente, que é um desafio, né? Então, a gente pretende fazer sábados letivos como trilhas. Então, a gente tem ali... Lá na Reserva da Caruara. Lá na Reserva da Caruara. Os nossos estudantes dos cursos técnicos. Dos cursos integrados, dos cursos técnicos. Sim. Porque, ali, a gente entende de ecologia, biologia, história da região, geografia física. Então, isso traz uma riqueza muito grande. E uma das possibilidades, que casou bem. E é uma dificuldade que eles têm. Eles têm uma prioridade contra a ação de mando de obra local. Portanto, a questão de sustentabilidade social também. Especialmente pessoas do entorno ali, de uma região que é bem carente, ali ao longo da Reserva da Caruara. Para quem não conhece, é do outro lado da Lagoa, em Gruçaí. Então, é uma região que demanda muito esforço do setor público. Então, eles tinham essa dificuldade de encontrar pessoas que conheciam da região e que pudessem receber os turistas. Só para você ter ideia, no último ano, a Reserva recebeu mais de 4 mil pessoas visitando. Isso em um dos primeiros anos de implantação no cenário pós-pandemia. E está aumentando essa quantidade, esse volume. Então, a gente sentou e falou assim, olha, a gente não dá conta de fazer uma qualificação integral, só que a gente pode trabalhar em parceria com algumas inspirações do exterior, enfim. Então, a gente montou um curso, um curso que se chama Condutor de Turismo em Reservas Ambientais. Então, esse curso foi dividido, dividido em matriz, mas ele tem um currículo muito consistente, muito unido ali. Mas parte dessas disciplinas, elas serão cursadas no campus, então estou falando, por exemplo, de informática, ética, comunicação, ou seja, como que um condutor se porta, como que ele fala, como que ele aborda um relatório. Então, algo muito aplicado, história do município, geografia física, então, quais são os relevos, arte, patrimônio cultural, qual é o principal artesanato daquela região, reconhecer isso. Então, essa vertente... Mais teórica. Mais teórica. Teórica, mas também aplicada ao curso, ela ficará a cargo do campus, então, a expectativa é que os alunos selecionados, eles atuem no campus, mas parte delas, não vai ser uma parte depois da outra, mas de forma muito alternada ali, ela será na reserva. O laboratório vai ser a reserva. Ninguém melhor do que os profissionais da reserva para dar uma formação sobre condução em reservas ambientais para explicar o que é uma reserva ambiental, o que pode ser feito dentro da reserva, o que não pode, para explicar, por exemplo, sobre primeiros socorros durante uma trilha, alguém se acidenta, tem animais peçonhentos, tem insolação. Então, tudo isso através dos profissionais da própria reserva Caruara. Então, a gente montou um projeto político-pedagógico, um PPC, desse curso, já fizemos o acordo com a operação técnica, que é a parceria formalizada, tivemos um bom resultado da Procuradoria, já foi publicado no Diário Oficial, e a gente já vai dar início, provavelmente junho e julho, à seleção e o início desse curso. E é bom falar que quando a gente foi pensar, e como é um curso novo, a gente inclusive... Os estudantes vão ser as pessoas que do entorno ali da reserva... Prioritariamente do entorno da reserva no primeiro momento. E no segundo momento a gente pode ampliar, tratar com o EJA, falar de alunos da rede municipal. Porque, assim, mais importante do que... E aí vem a riqueza da nossa instituição, quando a gente fala de educação profissional e tecnológica, que é não apenas a qualificação profissional, mas fazer do trabalho como uma ferramenta pedagógica. Então, a gente está falando ali de alunos que vão conhecer melhor o seu município, conhecer melhor o seu território, conhecer melhor sobre questões ambientais, e alguns deles vão trabalhar, vão ser selecionados, vão ter renda... Um trabalho muito qualificado... E vão poder conhecer. No seu espaço, preservando o ambiente, conscientizando as pessoas. Eu me lembro, Vidal, no dia que nós fomos assinar, o Daniel, que é o responsável ali pela área e com certeza muito ativo com a sua equipe na construção, ele falou que só nesse pequeno período da construção ali, dessa estrutura da reserva, a nova estrutura, foram mais de 10 mil visitantes. Então, é algo extraordinário, é um impacto muito grande. E eu me lembro que eu destaquei nessa relação, Vidal, eu quero parabenizar, porque esse modelo onde parte se dá na escola e parte se dá no campo, no espaço, isso é muito similar ao que acontece, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, que eles chamam de dual vet, que é a educação dual, porque lá, por exemplo, acontece a BMW, a Volkswagen, na Alemanha, eles querem preparar, durante três anos, um profissional bem qualificado, então, eles têm um modelo com os colleges da Alemanha, e à noite os alunos vão estar no college, tendo toda essa parte mais teórica, com alguns elementos muito próprios, e durante o dia eles estão inseridos no que é mais sofisticado. Dificilmente a gente conseguiria reproduzir os principais laboratórios da Volkswagen, mesmo na Alemanha, que eles têm muito dinheiro investido. A última vez que eu vi só esse modelo dual vet, da parte privada, eram 24 bilhões de euros. Multiplica isso por cinco, eu acho que é três, quatro vezes o que a gente aplica em toda a rede federal aqui no Brasil. Só a parte das indústrias, fora a parte do governo. Então, assim, esse modelo de vocês é muito inspirador, porque vocês conseguem entrelaçar bem numa ação concreta de educação profissional e tecnológica, num diálogo com o setor produtivo, o setor social, onde parte da formação se dá nos nossos espaços tradicionais da escola, e a outra parte se dá naquilo que eles vão estar atuando e que a gente não... Como é que nós vamos reproduzir uma área ambiental? Mesmo que a gente tivesse... Uma tria no campus. É, nós temos lá uma área grande no campus, mas como reproduzir todo o bioma, riqueza, da biodiversidade, não é possível. Então, assim, é muito legal, parabéns, eu fiquei muito encantado, isso vai gerar muita coisa interessante, e nós estamos empoderando a população local, e as pessoas gerando expectativa de uma vida melhor, de como que esse preservar o ambiente pode também... é muito mais lucrativo do que explorar na perspectiva destrutiva do ambiente. Então, parabéns, eu fiquei muito encantado, mas eu queria que você contasse também, tem um outro projeto muito legal com a GNA. A GNA, a GNA1 já está em funcionamento, a GNA2 está em construção, tem o projeto da GNA3, GNA4, eu acho que, pelo que eu entendi lá, a potência que será produzida em termoelétrica, será superior a Itaipu, por exemplo, algo... Ou, pelo menos, nessas dimensões que nós estamos falando, e vocês têm um diálogo muito profundo com esse conjunto de atores, mas a GNA é uma grande parceira do nosso instituto, articulada junto. Conta um pouquinho do que está acontecendo lá. Em resumo do projeto, a GNA, Gás Natural Açú, que tem o objetivo de construir algumas termoelétricas em São João da Barra, muito por conta do complexo portuário que abre essas possibilidades, já foi construída a primeira parte da termoelétrica e, ao se construir todos os módulos, em resumo, a expectativa é que se tenha em São João da Barra a maior termoelétrica da América Latina. Tudo lá é padrão... Tem dimensões... Dimensões América Latina, né? O campus aqui, a gente vai receber nossos leidores para poder também acompanhar essas demandas. Estamos nessa luta. São João da Barra vai crescer muito, eu tenho certeza absoluta. Certamente. E quando foram construídos esses módulos, houve a primeira parte chamada GNA1 e agora a gente está na fase de GNA2. E numa preocupação, novamente, em contratar mão de obra local, foram identificados alguns parceiros. Então, nós participamos disso junto com o Senai também em parceria para a gente qualificar mão de obra local. E aqui o que nós montamos através de um projeto articulado também pela nossa fundação de apoio é que nós já colocamos, já formamos pessoas para atuarem na parte elétrica, que é onde o nosso campus também atua, através do próprio tinelar informativo. E é bom frisar, a própria estrutura de tinelar informativo é muito rica, abre uma série de possibilidades e uma delas foi essa parceria agora com a GNA. Então, a gente selecionou 150 alunos através de turmas de 25 alunos para poder fazer o curso de eletricista de força de controle e eletricista industrial. E o mais interessante é que a primeira turma, que inclusive parte delas são nas escolas municipais e parte delas no nosso campus, a parte de laboratório, então a gente chega a públicos que a gente não consegue alcançar com os nossos processos regulares. Então, quando a gente tem aula, por exemplo, lá em Sabonete, quando a gente tem aula lá em própria escola de Gruçaí e em algumas outras localidades, a gente consegue chegar naquele público e de repente o próprio nome do IFE, a própria estrutura, o processo seletivo acaba afastando essas pessoas. Então, a gente consegue chegar a públicos muito distintos e aí, qual é a diferença do IFE? O IFE não está lá para simplesmente prestar um serviço. A gente está lá para poder abrir horizontes. Então, essas pessoas, ao concluírem esse curso, a gente já vai inseri-las no itinário formativo de eletrotécnica. E essa é a riqueza. A partir de uma qualificação num primeiro módulo ali que já tem uma terminalidade, já tem uma formação, ela pode, a partir desse certificado, conseguir o emprego ou então melhorar o seu emprego. A gente está falando aqui de pedreiros que de repente precisam melhorar ali, fazer uma ligação na parte elétrica ali numa residência, então pessoas autônomas que precisam ter um conhecimento mais aprofundado, isso no módulo inicial, no segundo módulo uma atenção mais alta, terceiro módulo e por fim, o itinerário. E aí, quando a gente pega os primeiros módulos desse itinerário, foi o que a gente fez com a parceria da GNA. A primeira turma foi uma turma exclusiva de mulheres. A gente conseguiu, foi um consenso ali devido à quantidade de pessoas inscritas, a gente, e aí, através da sugestão do Neiva e da GNA, junto também com a seleção, ninguém ficou de fora, a gente só realocou lá, mas a gente achou que seria muito simbólico que houvesse essa primeira turma de mulheres. E aí, a gente verifica, a evasão dessa primeira turma foi muito menor do que as nossas turmas do itinerário formativo, que são turmas mistas através do sorteio. E aí, eu estava, inclusive, conversando já na aula de encerramento daquele módulo, quão importante foi a gente ter essa turma só de mulheres, porque, veja bem, comparando esse curso da GNA com o nosso curso regular em itinerário formativo, apesar de ser sorteio, o número de inscrição de mulheres, ele é bem menor do que o de homens nos cursos da área de mecânica, de elétrica, e a gente se fica e pergunta, de onde vem isso? Então, a gente teve um curso exclusivo, uma turma exclusiva de mulheres, as próximas turmas agora serão mistas, a evasão foi menor e várias delas já estão dentro do itinerário formativo de eletrotécnica, cinco delas, das 25, cinco delas já estão no itinerário, outras tantas manifestaram interesse, mas tem uma questão de sonho da barra aqui, acaba ocorrendo em outros campos também de transporte, mas elas já têm interesse em cursar todo o itinerário para, ao final, formarem como técnicas em eletrotécnica. Uma boa notícia é que o programa Mulheres Mil voltou. Então, esse é um programa muito poderoso, um programa nacional, inspirado a partir de uma cooperação com o Canadá, e ações como essa que você está colocando, agora nós vamos ter, além de parceiros privados que vão estar fazendo isso, enquanto não tinha, nós tínhamos que nos virar, não é isso? Exato. Mas, além disso, agora nós vamos ter verba federal para poder retomar ações que tratam a questão do gênero, de fato, o acesso ao mundo do trabalho tem questões de gênero, tem questões da cor da pele, e, se nós olharmos hoje, as mulheres negras são aquelas que estão mais desempregadas, são aquelas que têm os menores salários, e isso está posto no mundo do trabalho. Então, ações afirmativas. Então, eu quero parabenizar também o campus São João da Barra, esse movimento lá, para ter essa atenção especial. E uma outra coisa que você traz, que é muito importante, sabe, Vidal, que é as pessoas que mais precisam da nossa, da educação profissional e tecnológica, muitas vezes, se sentem não só impotentes, elas não têm a capacidade de estar na nossa escola. Então, ações como essa, nós despertamos e dizemos o seguinte, essa escola é para vocês. E, quando a gente tem gestores, temos servidores, temos uma comunidade acadêmica que repensa os seus currículos, as suas ações, considerando as assimetrias sociais, mostra esta sensibilidade, esse compromisso social. Então, ações como essa são muito importantes. Eu vou contar uma história como essa escola é importante na vida das pessoas. Há mais de 20 anos atrás, nós tivemos um projeto aqui em campus, que era um projeto de inclusão digital. E aí, na primeira formatura, olha, um curso de 24 horas. Aí, fizemos a formatura, demos lá o certificado, a era a Cefete, e aí, duas pessoas chegaram para mim, assim, professor, o meu nome saiu errado no certificado, tem uma letrinha trocada. E eu, para mim, poxa, uma letrinha, vai causar problema. Mas eu falei assim, mas qual é o problema? Não, não, professor, sabe por quê? Muda para mim, porque eu vou colocar isso pendurado na minha sala. Olha, a importância da educação, que foi tão negada para as pessoas, e ela poder, porque, para ela, muitas vezes, a gente acha que é natural, as pessoas não sabem, muitas vezes, que essa escola é pública, gratuita, que é para ela, e a gente precisa ter essa noção e como ela é importante. E ações como essa de formação inicial do trabalhador, você traz ele para dentro da escola e, quando ele chega lá, ele vai saber, ué, eu posso estudar aqui? E aí, você, às vezes, um talento e pessoas que gostariam de estar na escola, mas não se sentem competentes, entre aspas, para estar na escola. Então, parabéns. Eu acho que uma ação dessa é uma ação que aproxima a gente daqueles que precisam da educação profissional e tecnológica. Agora, eu quero... Pois não? E é bom só destacar também que isso está na raiz da nossa escola. Desde a escola do Nilo Peçanha, Escola de Aprendizas Artífices, já foi colocado dentro do decreto de criação nas capitais do Estado brasileiro, a formação técnica vinculada à formação intelectual, é assim que se denominava, e, mais do que isso também, essa vocação da nossa escola também para os desafortunados, ou seja, essa formação integral aliado também a essa qualificação profissional, a atender esses públicos, está na raiz da nossa escola desde 1909. Então, a gente vem através das transformações dos nomes até hoje. E cursos como esse, aí eu não posso deixar aqui de agradecer ao Glaucio, que é quem esteve à frente desse projeto junto com a DNA. Glaucio é da GNA. Glaucio do Instituto Federal Feminista. Ah, do Instituto. É, que era um servidor de Kissamã. Ah, sim, o Glaucio do Kissamã. Glaucio José, exato. Ele era de Kissamã e agora ele foi removido para a Senhora da Barra, junto com o professor Alisson, todos os outros professores. Trabalham muito para fazer esses projetos. Então, a gente tem projetos, por exemplo, a gente sonha grande. Projetos de informática para idosos, projetos de empreendedorismo com o professor Ângelo. E quando a gente fala de itinário formativo, é um significado muito amplo. A gente pode falar desde o nosso curso técnico lá por itinário formativo, ou seja, dentro de um PPC, de um currículo, dos módulos, mas a gente também fala de itinário, dessa formação ao longo da vida. Então, o curso na área ambiental, lá na Caruara, ele é um itinário também para um curso técnico aqui na região, em Guaruz, no Campo Centro, para o mestrado, para a graduação, para o doutorado. Quando a gente fala, por exemplo, de um curso FIC, mesmo que não seja do Instituto da Barra, mas é a potência do nosso Instituto, de abrir horizontes das pessoas verem, tirar uma cortina e verificarem essa potência. Primeira mão para você, Vedal. Então, já avisa o Glaucio e a Ângelo. Nós vamos estar construindo esse ano, já está em processo de aprovação e de encaminhamento, o Instituto Aberto para a Terceira Idade. Então, esse vai ser um programa institucional com recursos que nós vamos destinar, porque agora nós estamos tendo, de fato, uma reposição do nosso orçamento pelo novo governo. Então, eu pedi para que nós tivéssemos ações específicas para a terceira idade, como, por exemplo, ações de formação crítica do uso das tecnologias, de aprendizagem, como hoje, especialmente as pessoas idosas, elas estão sendo vítimas, reféns das fake news e passando a ser uma reprodutora, porque trabalham com medo a uma metodologia para despertar o medo nas pessoas e aí as pessoas, ao olhar aquela mensagem, elas reproduzem de uma forma, muitas vezes, ou, na sua maioria, a crítica. Então, a gente, como isso é um fenômeno, o mundo está trabalhando com isso, a Finlândia está trabalhando com isso, com a sua juventude, com seus idosos, e, no Brasil, nós temos que trabalhar isso também, e o Instituto Federal vai aqui, então, retomar a ideia de um programa do Instituto Aberto para a Terceira Idade, que vai ser, e programas como esse vão estar encaixados, porque aí você vai ter o programa e vão ter vários projetos que vão se dar nos nossos campos. Então, a gente vai ter um edital específico com recursos institucionais a partir dessa reposição para chegarmos. Como é bom, a gente está agora, ao invés de estar, como é que eu vou chegar ao final do ano para pagar a minha conta de energia elétrica? E agora a gente está pensando nessas possibilidades de formação, de empoderamento, com os diferentes públicos que precisam da educação profissional. Então, avisa lá o Glaucio e o Anjo que nós vamos ter a nota, o recurso, o Instituto Aberto para a Terceira Idade, vai ser um programa de grande sucesso aqui da nossa rede. Agora, Vidal, para a gente ir para o final, quer dizer, eu poderia ficar conversando, primeiro que você, eu sempre, quando vejo você falar da sua pertinência, da fala, enquanto gestor, enquanto professor dessa casa, é sempre muito encantador mesmo, sabe? Quero aqui te parabenizar. Mas, São João Barra, do ponto de vista da infraestrutura, era um grande desafio que esse instituto tinha, quando eu assumi, em 2016, foi muito ousado o movimento que essa instituição fez, ousado pela parte da instituição e ousado pela parte da prefeitura. Quero aqui reconhecer o trabalho que as gestões da prefeitura de São João Barra tiveram para que ocorresse aquele campus lá, mas também desse instituto, em junto, despertar e saber que ali era um espaço importante. Mas, por alguns fatores, nós tivemos muitas dificuldades, especialmente por aquela questão de não estar ainda formalizado a doação. Tinha uma questão jurídica lá, que só foi resolvida no final de 2018, o que dificultou a prefeitura de terminar as obras, era uma questão administrativa, e nossa, do investimento lá, a gente não poderia fazer, porque não estava formalizada a doação, que foi resolvido em dezembro de 2018, e aí, a partir de lá, nós conseguimos, com o empenho do campus, da sua liderança, e buscando a gente deputados, porque a gente, infelizmente, não tinha os recursos institucionais para fazê-lo, mas tivemos aí um conjunto de parlamentares muito sensíveis. E nós estamos inaugurando muitas coisas lá. agora inauguramos uma quadra, vamos inaugurar um prédio, vai ter um restaurante, fala um pouquinho disso aí, porque o seu papel e da comunidade lá foi muito fundamental para que a gente pudesse chegar onde nós estamos, e é isso, o mínimo que se tem em uma escola, ter uma quadra, ter um auditório, ter um restaurante, como é que... Conta um pouquinho aí dessas novidades, Gidal. Não dá para falar especificamente de São José Barra sem falar desse papel institucional, inclusive do PDI, anterior, e hoje sem falar também do papel do Zé Boinar, quando já como um dos bandeirantes nessa defesa de que tivéssemos diversos campos reduzindo a simetria, que tivesse maior um atendimento e eu tive pouco contato com ele enquanto gestor, mas era muito forte isso de um aluno de determinado campus ter as mesmas condições de alimentação, de transporte, de laboratório em todos os demais campos, especialmente a frase de que o Instituto é tão bom quanto o seu campus mais sensível. E naquele momento São José Barra era o campus mais sensível, então já agradecer também a sua liderança e especialmente os demais diretores ao entenderem que a gente iria participar de uma plenária, de um recurso, de um projeto de emenda parlamentar, iríamos pleitear. Claro que todos os gestores sabem o tamanho de demandas que a gente tem para os laboratórios, para a estrutura, mas naquele momento nós éramos o único campus que não tinha uma quadra poliesportiva e a gente conhecendo a potência de uma quadra dentro de uma escola que vai muito além da questão esportiva, um palco de diversas ações, de contato com a comunidade, então houve esse consenso entre os diretores de termos essa quadra São José da Barra e a partir daí nós fizemos um movimento interno com uma mobilização muito grande dos alunos, dos professores, dos técnicos ativos e eu olhava lá no chat e vi a participação de servidores de diversos outros campos também brigando, engajados, diretores para que essa quadra fosse instalada na Santa Barra, todos entendendo, todos tinham uma quadra. Que era uma emenda participativa do deputado Glauber. Exato, era uma plenária e aí o critério era por meio de votação e nós fomos contemplados já com essa quadra poliesportiva que nós inauguramos já no dia 3, agora dia 3 foi um dia bem, um marco muito importante em Santa Barra, no dia 3 nós inauguramos a quadra poliesportiva, no dia 3 de março agora, desse mês. Nós já lançamos a pedra fundamental do restaurante do Antil, através de uma emenda já da deputada Talíria Petrone. Quer dizer, nós vamos ter um restaurante e eu vi lá o início das obras, nós estamos em frente, de frente para a rodovia. Exato, esse foi um projeto e esse contato que é planeado pela Nina, professora do campus e o projeto também da nossa nutricionista Maria, que fizeram esse contato, então a gente serviu mais para como dar suporte a isso, ajudando no projeto, na elaboração, no contato, Ferrari também participou muito com esse suporte de contato, de mostrar os caminhos para se fazer isso e nós fomos contemplados com essa emenda parlamentar da deputada e nós teremos, então, esse restaurante do Antil que abre... A inauguração vai ser em janeiro, né? Inauguração em janeiro. Eu estou colocando no calendário acadêmico, no meu calendário pessoal. Eu quero inaugurar ainda essa obra com você. É, janeiro, de 15, 15 dias, meu celular toca para ligar para o Marcelo Peixoto, para ligar para o pessoal da DINF, para cobrar essa inauguração, porque a gente demanda muito, né? Quando a gente fala de alimentação escolar e o IFE, é bom reconhecer, o IFE não são todos os institutos que têm esse olhar para a alimentação. A gente tem esse olhar como um espaço que o aluno tem que ter esse atendimento. E isso foi colocado desde o PDI, que todos os campos deveriam ter o restaurante estudantil. A gente tem essa distribuição orçamentária esse ano já para a alimentação e aí, de novo, o seu papel também de entendimento, e aí, a partir disso, abre uma série de possibilidades. Então, ter um restaurante lá, ali, próximo à BR, em São João da Barra, em frente ao campus, abre uma série de possibilidades para a gente também deixar com que aquele espaço seja mais viável, de repente, com um atendimento também à comunidade, de algumas possíveis parcerias com a prefeitura. Você já está em contato lá com o Paraná para que a gente possa tentar reproduzir, aqui no nosso restaurante de São João da Barra. esse modelo que eles estão conseguindo lá em... No Paraná, em Paranaguá, no Paraná. Eu tive a oportunidade de visitar e você já sei que você já está em contato com eles. a prefeitura, a prefeita se colocou, a Carla Caputti se colocou à disposição, o presidente da Câmara que lá estava também na inauguração, o Alain, e os demais estavam lá, se colocaram à disposição para fazer com que se torne um restaurante popular, porque aí tem também recurso da prefeitura que beneficia os nossos alunos e beneficia a população. Então, você está de parabéns. E essa é a riqueza da rede federal. A gente tem essa capilaridade, essas mais de 600 campi em que a gente mapeia e surgem várias inovações e alguns deles que a gente pode replicar. A gente pode replicar, a gente pode adaptar ou pode surgir de inspiração para uma outra ação também inspirada na posição inicial. Então, foi nesse contato que a gente fez com o Paranaguá, com o campus já maior, mas que também tem essa deficiência de alimentação. Então, é uma inspiração que nós agora vamos sentar enquanto campos, junto com a nutricionista e toda a equipe, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o tamanho do campus, através dessa inspiração a gente verificar qual é a melhor solução. Porque o problema a gente tem. O problema que é a alimentação dos estudantes de acordo com a inflação dos alimentos que subiu muito. Felizmente, agora a gente tem, você sempre se sente isso, o mar está revolto, mas os ventos estão mais a favor agora. Então, a gente tem uma sinalização muito positiva de aumento do recurso do PNAE, então, nova possibilidade de adquirir alimento da agricultura familiar, um aumento de recurso, mas, ainda assim, o desafio é grande. Então, essa inspiração do Instituto Federal do Paraná, ele vai servir como base para a gente buscar algumas soluções, que podem ser uma réplica e podem ser outras ações similares. E é bom, Vidal, porque você tocou nesse assunto, para que a nossa comunidade tenha ciência, foi uma decisão nossa dos gestores do Instituto Federal Fluminense, nós conseguimos 5,5 milhões de custeio, de valor de custeio de uma emenda parlamentar que nós já queremos agradecer aqui a todos os deputados federais, a bancada federal do Rio de Janeiro, que esse ano contemplou a rede federal do Rio de Janeiro, o Cefete, IFRJ, Cefete Rio, Pedro II e o IFE, com uma emenda de um pouco mais de 21 milhões, e nós vamos ter aí 5,4 milhões para cada uma delas, e nós decidimos que vamos garantir uniforme para os nossos estudantes que tenham a condição socioeconômica com parâmetros fragilizados, e também a alimentação. Então, é mais um, além da reposição orçamentária que vamos ter, este valor, houve uma decisão nossa, enquanto gestores desse instituto, no Colégio de Dirigentes, que esses dois pontos, alimentação e uniforme, terão que ser atendidos para o nosso estudante, fortalecendo a política estudantil, e eu fico muito feliz, porque não houve nenhum gestor que eu tive o contato nas nossas discussões que se objetaram a esse movimento. Todos concordaram plenamente. O estudante é prioridade, manter o estudante aqui com um grau de equidade maior, porque as diferenças sociais nós vimos como elas são tão intensas na pandemia, quando os estudantes saíram da escola e tiveram que a escola chegar à casa deles. Então, aparecem as diferenças, as simetrias, que muitas vezes se naturalizam ou se tornam mais invisíveis quando todos estão na sala de aula, que é um espaço muito democrático. Ali todo mundo tem acesso às mesmas coisas, em tese, mas as histórias ficam às vezes escondidas. E na pandemia apareceu, e essa instituição, não só, e eu falo na rede federal, não só nós, nos atentamos ainda mais fortemente para isso, como agora a oportunidade que nós tivemos do recurso, nós estamos garantindo para os estudantes esse elemento que a gente sabe. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande no transporte ainda, que é muito excludente, causa ainda muita evasão, mas alimentação e uniforme, a gente já vai avançar. Então, eu fico muito feliz, Vidal, porque com esse esforço a partir do nosso PDI, o Zé nos deixou muito precocemente, mas deixou na gente também muitas coisas boas e compromissos, e uma delas foi esse conceito que nós chamamos de enxovar o mínimo, essa fala dele muito fortemente, ele era o grande responsável de trazer uma equidade maior. Muitas vezes, alguns colegas de alguns campi, que historicamente já estão mais estruturados, às vezes desconhecem, às vezes até desconhecem essa realidade tão dura, que era de Cambuci, de São João da Barra, Cordeiro também, mas Cordeiro, eu tenho certeza que a gente vai avançar, porque ainda não está federalizado, é uma ação, mas você pega que tem lá um conjunto de desvantagens, mas nem todos tinham, que Saman também, muito recentemente, teve a sua quadra, Macaé e Guaruz não tinham restaurante, e agora tem restaurante, enfim, ter quadra, ter restaurante, ter uma escola, e São João da Barra tinha uma desvantagem muito grande, e agora a gente, de fato, vamos discutir outros elementos da qualidade do ensino, da excelência, lógico que isso se dá em paralelo, mas a infraestrutura ajuda muito. Ajuda muito, e uma última obra também, que foi inaugurada no dia 3, não foi inaugurada, porque ainda requer alguns pequenos ajustes, mas a gente passou pelo prédio administrativo, e uma das coisas que inclusive me chamou a atenção quando a gente foi falar com as pessoas que não conheciam, que estavam no campus pela primeira vez, sobre o prédio administrativo, então, mas o que tem antes de entrar no prédio? Olha, tem um auditório, tem uma biblioteca, vai ter um laboratório de realidade virtual, mas por que você chama de prédio administrativo? Então, a gente vai inclusive repensar esse nome do prédio, que hoje denomina prédio administrativo, São João da Barra, que vai ser inaugurado já nos próximos meses por conta dessa potência, por ter um auditório, por ter uma biblioteca, por ter esse espaço de interação ali com os estudantes. Então, é lembrar que São João da Barra só tinha um bloco, só um bloco, que teve que abrir mão dos espaços de ensino para abarcar os espaços da administração e de apoio ao ensino, e agora nós temos um outro bloco que está sendo inaugurado, uma obra de 1 milhão e 800 mil reais, com emendas parlamentares, agradecer a todos os parlamentares que ajudaram a acontecer, é muito importante os parlamentares do Rio de Janeiro, e, além disso, quase 700 mil reais em equipamentos mobiliários, então é um investimento público de 2,5 milhões por emendas parlamentares, enfim, isso é muito relevante e a gente fica muito feliz, eu vou estar lá na primeira fila da inauguração. Está lindo demais a auditoria nossa. Está lindo, você mesmo aponta isso, vai ajudar também a própria comunidade de São João da Barra a ter também mais um espaço extremamente privilegiado para poder fazer os seus congressos, as suas ações, formação de professores, as entidades do entorno, então é isso, a nossa escola está ali para potencializar potencializar o território. E falando desse contato, só uma questão, é claro que os nossos servidores estão querendo muito já inaugurar o pré-administrativo, mas o que é mais recorrente para a gente inaugurar, especialmente o auditório, é o contato das pessoas do município, então são grupos teatrais que já querem usar o nosso espaço, são pessoas do artesanato que já querem usar o nosso espaço, são as secretarias municipais que também querem utilizar o nosso espaço, então além dos servidores que querem ter ali essa potência, essa expansão e liberar alguns laboratórios e ter seu espaço mais adequado de trabalho, a gente também tem essa demanda. E é muito importante, Vidal, porque foi inspirado também no Cine Teatro lá de Itapiruna para ser o espaço, o espaço também das apresentações teatrais, porque tem todo um apoio ali que vocês construíram para ter uma exposição também artística de um... Um área multiuso, um camarim ao lado. Camarim e se tiver artistas locais. Era o meu sonho, não consegui fazer isso como diretor aqui do Campo Centro, que era o foyer. A gente ia fazer uma reforma grande do Cristina Bastos e fazer um grande foyer, porque o Cristina Bastos aqui no Campo Centro é faceado com a rua. Então, facilitaria muito, por exemplo, um artista, ele vai falar sobre a sua obra e ali no foyer ele tem a exposição artística. Então, lá em São Jabarra vocês vão conseguir fazer isso de maneira... Em São Jabarra as pessoas são tão criativas. Tem essa efervescência cultural, grupos teatrais. É isso. Tem uma potência muito grande. Muito legal. A gente fala do território. É mudança, é mudança, é transformação. Exatamente. E o IFE está nessa pegada. Teria muita coisa para a gente falar, Vidal, o nosso tempo aqui encerrou. E eu vou aproveitar e fazer agora para a gente finalizar. Antes de finalizar, nós vamos ver o que acontece no IFE, os fatos relevantes dessa semana. Depois a gente retorna para conversar a última mensagem aqui do Paulo Vidal, diretor-geral do Campo São João da Barra. A Essência Editora está com dois editais abertos para apoio à publicação de livros, edição 2023, um interno destinado a servidores e estudantes e outro externo voltado para a comunidade. Poderão ser selecionados até quatro livros para publicação. O prazo para submissão dos trabalhos inéditos segue até o dia 10 de setembro. O IFE Campus Bom Jesus do Itabapuana é um dos mais novos membros da rede de centros de excelência no ensino de espanhol no Brasil. A instituição se une a outras 25 escolas do país que contam com o título. O objetivo da rede é compartilhar e divulgar boas práticas de ensino, cooperar em projetos e fortalecer o ensino do espanhol. Estão abertas as inscrições para a seleção de estagiários que atuarão no Campus Macaé. As vagas são destinadas a estudantes de cursos de graduação em administração, engenharia de controle automação, engenharia elétrica, ciência da computação ou análise e desenvolvimento de sistemas. Os interessados devem enviar e-mail até o dia 8 de maio. O IFE Campus Avançado Maricá recebeu integrantes do grupo de trabalho da Pró-Reitoria de Ensino responsável pela criação das diretrizes para oferta de cursos técnicos por itinerários formativos. A visita teve o objetivo de iniciar, junto com a gestão do campus, o trabalho de criação dos projetos pedagógicos de cinco novos cursos que estão previstos para serem abertos ainda este ano em parceria com a Prefeitura de Maricá. A regulamentação didática pedagógica do IFE documento que regulamenta e normatiza os procedimentos acadêmicos dos cursos ofertados pelo Instituto está passando por uma reformulação. A minuta do documento estará disponível para consulta pública de servidores docentes e técnicos administrativos até o dia 12 de maio pela plataforma Participa IFE. Estas e outras notícias você acompanha no nosso portal ife.edu.br e também nas nossas redes sociais. Vidal, chegamos ao final, teríamos muito para conversar, tenho certeza que as pessoas que vão ter oportunidade de estar nos assistindo e que nos assistirão vão ficar muito curiosas para ir lá conhecer o nosso Campos Rondabarra, para ver essa riqueza, né? E o espaço desse, a ideia do papo entre nós é isso. E a gente trazer à luz aquilo que nós temos de riqueza na educação profissional, que são os nossos campos, nossas comunidades, o quanto a gente, mesmo em tempos muito difíceis, de desfinanciamento, nós resistimos, nós tivemos uma resiliência e nós fomos muito criativos, e quando eu falo nós, esse coletivo das universidades, dos institutos, da educação pública, e tenho absoluta certeza que é um ciclo novo que nós vamos viver e que a gente possa aproveitar bem na perspectiva de fazer o melhor para aqueles que mais precisam da educação. Quer dizer, todos precisam da educação, mas a educação pública tem um papel muito importante de chegar àqueles que precisam urgentemente, nós estamos muito atrasados, urgentemente de inserir no mundo do trabalho, colocar os seus talentos a favor desse Brasil. Então, vou deixar aqui a sua mensagem final para aqueles que nos assistiram, então, você tem aí a última palavra. Primeiro, agradecer o convite ao pessoal do suporte aqui que me atendeu muito bem, e dentre as atribuições que a gente tem enquanto gestor, eu sempre falo isso, aquela que mais me dá orgulho é de ser um representante, então espero ter representado e falado aqui do amor que eu sinto para o Senhor da Barra, do amor que eu sinto pela rede federal, de toda essa potência, acho que o Senhor da Barra tem um crescimento à frente muito grande, e um crescimento que passa por chegarmos a novos espaços, para atendermos públicos que a gente não atinge, mas é claro também por um crescimento de estrutura e crescimento de servidores, que a gente tem essa perspectiva, porque potência e vontade a gente tem. Então, já agradecer sempre o seu empenho, Jefferson, enquanto reitor da instituição, durante o contato que a gente teve no colégio de agências, nas conversas também, do apoio, do entendimento que você tem de fortalecimento também dos campi menores, para que se tenha uma equidade também, aos colegas diretores, espero ter representado bem a comunidade de São José da Barra, que é um orgulho que eu vou levar a minha vida inteira. Não tenha dúvida, a paixão pela educação, a paixão pelo campus, a paixão pelo instituto ficam demonstradas no brilho do seu olhar, nas suas palavras, mas especialmente nas suas ações, no seu compromisso. Eu sou testemunho aqui de como você é uma pessoa não só empenhada, mas que você tem argumentos muito fortes, muito consolidados, sempre lastreados no interesse institucional. Isso nos orgulha. São servidores públicos assim que nos encantam, nos orgulham e nos fazem buscar ampliar ainda mais a instituição e as suas possibilidades, porque a gente tem um grupo de pessoas muito competente. Então, Vidal, muito obrigado. Então, na próxima semana, a todos vocês que estão nos assistindo, eu tenho certeza que nós teremos também um outro papo muito legal. E não deixem de colocar os comentários, as sugestões aqui nos nossos canais, nos comentários dos nossos canais. Então, até a próxima semana, onde nós vamos ter mais um papo entre nós para mostrar a riqueza da educação profissional e tecnológica, as potências das comunidades do Instituto Federal Fluminense, que está sempre aqui para largar os horizontes. É um espaço de esperança, é um espaço de sonhos, mas especialmente de realização desses sonhos de empoderamento das pessoas. Até a próxima semana. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto